Projeto Audiobook Ou Livro Falar A Sua Voz Amiga A Voz do Cidadão No Youtube Brasil E Facebook Brasil Leitura da Lei Número 13.146 D6 de Julho de 2015 Institui a Lei Brasileira de Inclusão Abre parênteses Estatuto da Pessoa com Deficiência Fecha parênteses Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos Leitura da Lei Número 13.146 De 6 de Julho de 2015 Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência Abre parênteses Estatuto da Pessoa com Deficiência Fecha parênteses A Presidenta da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei Dois pontos Livro 1 Parte Geral Título 3 Da Acessibilidade Capítulo 1 Disposições Gerais Artigos 58 O projeto e a construção de edificação de uso privado multifamiliar devem atender aos preceitos de acessibilidade na forma regulamentar Parágrafo 1 As construtoras e incorporadoras responsáveis pelo projeto e pela construção das edificações a que se refere o capute deste artigo Devem assegurar percentual mínimo de suas unidades internamente acessíveis na forma regulamentar Parágrafo 2 É vedada a cobrança de valores adicionais para a aquisição de unidades internamente acessíveis a que se refere o parágrafo 1º deste artigo Leitura da lei Número 13.146 D6 de julho de 2015 Institui a lei brasileira de Inclusão Da pessoa com deficiência Abre parênteses Estatuto da pessoa com deficiência Fecha parênteses Projeto Audiobook Ou Livro falado A sua voz amiga A voz do cidadão No YouTube Brasil E Facebook Brasil E Facebook Brasil Locução Marisa Freneda Medeiros Locução Adão Fausto Pinto Medeiros Locução Edição Sonoplastia Sonoplastia Técnica Vinícius Freneda Medeiros Música 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 Legenda por Sônia Ruberti